Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal TG Explica, meu nome é Douglas e hoje nós vamos fazer aqui um comparativo com esses dois smartwatches aqui da marca Zblazer, né? Smartwatches novos aí, né? No caso aqui do Zblazer Vibe recém-lançado e Vibe 7 Pro, né? Recém-lançado e o Vibe 7 já um pouquinho mais antigo aí, tá bom? Então eu vou passar para vocês aqui informações importantes que vocês devem analisar na hora de comprar o seu smartwatch, tá? Não se apeguem só a estética, olhem o coração do produto. Mesma coisa quando você vai comprar um veículo, certo? Você olha ali a pintura, mas o importante, né? Ou o mais importante é por dentro, é o motor. Então muita gente compra o smart e compra errado. Então eu sempre faço aqui esse tipo de vídeo mostrando os prós e contras de um de outro para que vocês vejam, analisam e compram o modelo correto aí, tá certo? Bom, convidar você a fazer parte aqui do canal TG Explica, a gente está sempre lançando novidades, vídeos aí ajudando vocês. Deixa o like, muito importante também, tá? Deixa esse likezão, se inscreva e acione o sino das notificações aqui abaixo. Ficou alguma dúvida? Vai sempre deixando aí nos comentários que a gente responde vocês. Nós temos a loja, TG Roubas Acessores, caso você queira comprar algum smartwatch, fone de ouvido, nós enviamos para todo o Brasil. Abaixo aqui do vídeo vai estar toda a descrição aqui do vídeo, vai estar os nossos contatos, aqui em cima Facebook e Instagram, beleza? Seguinte, galera, já tem vídeo de review dos dois no canal, não vou entrar muito em detalhes, né? Vou deixar no final para que vocês assistam. Aqui vai ser um resumão. Então, caixas, né? A caixa, no caso aqui do Vibe 7 Pro, ela veio mais robusta, melhor, mais elegante e agrega mais valor ao produto, né? Mais resistente até, isso agrega mais valor ao produto. Não que a do Vibe 7 seja ruim, tá bom? Então, deu uma melhorada aqui na caixa, tá bom? Bom, vamos falar aqui agora dos smartwatches, né? Telas, tela IPS aqui para o Vibe 7. Eu vou chamar de Vibe 7, Vibe 7 Pro, tá? Para ficar mais fácil aqui, certo? Então, Vibe 7, tela IPS de 1.39, Vibe 7 Pro, tela AMOLED de 1.43, né? TG, tela AMOLED realmente é bom, é diferente. Galera, eu vou colocar aqui duas watch faces iguais para vocês analisarem, tá? E aí vocês já vão perceber algum detalhe outro, tá? De uma tela AMOLED para uma tela que não é AMOLED, tá certo? Então, ó, tela AMOLED, tela não AMOLED. Resolução 360 por 360, 466 por 466. Carcaças aqui, 47 por 14 milímetros, né? É um smartwatch basicamente construído em plástico, tem esse detalhe aqui muito bonito, achei muito bonito esse detalhe aqui, né? Tem uma pegada mais esportiva. Aqui, 56 milímetros por 49 por 14.3 milímetros. Um smartwatch médio, né? Com uma pegada um pouco mais discreta, né? Social esportivo aí, não tem aquele detalhe, com os botões menores também. Peso, 76,2 gramas aqui para o Vibe 7 Pro, né? Metalizado, mais pesado e 58 gramas para o Vibe 7. Ambos utilizam as pulseiras de 22 milímetros, né? Que você pode trocar somente aqui, tá, pessoal? Vou, inclusive, tirar aqui esse plásticozinho, né? Depois a gente vai fazer um teste aqui com os sensores, tá? Então, pulseiras aí vocês podem estar trocando por outras aí, tá? Duas pulseiras de boa qualidade, com fechos em metal, não tem muito segredo, né? Vocês podem ver na parte de baixo aqui os sensores, né? O Vibe 7 Pro, ele é parafusado, enquanto o Vibe 7, ele é apenas colado. Então, veja que na construção geral, o Vibe 7, galera, ele é melhor, tá? Bluetooth 5.0, 5.1 para o Vibe 7 Pro. Galera, os dois são bons nesse quesito de notificação, conexões aí, tá? Não vai ficar espareando, não. IPs, né? Resistência à água, isso gera muita dúvida. IP68, 3 ATM, evita principalmente água de mar e chuveiro quente, sal, nessas coisas. Bateria, 400 miliamperes para os dois. Segundo fabricante, duração 15 dias, 7 dias para o Vibe 7 Pro. Pessoal, as baterias aqui da marca Zeblazer, né? A marca Zeblazer, ao meu ver, ela é muito boa. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas eu acho que ela faz bons smartwatches de entrada. E a bateria é um ponto positivo. Se durar 3 dias aí, vai ser o mínimo. E eu acho que já tá bom demais. Mas vai ficar numa média aí de 3 a 5, dependendo do uso, né? Do brilho que você coloca na tela. Se você, por exemplo, ativa o Huawei On Display aqui do Vibe 7 Pro, que ele tem aí o Huawei On Display, o Vibe 7 não tem, tá? Então isso depende muito, tá certo? Bom, os aplicativos. Eu já tô conectado aqui nos dois, tá galera? O Vibe 7 utiliza o Dafit. É um aplicativo um pouco mais simples, né? Eu falei isso até no vídeo de review. Esse smartwatch aqui, ele merecia um aplicativo melhor. A Zeblazer, ela tem até um aplicativo, né? Próprio, mas ela não tá utilizando, não tá entendendo o porquê. Mas eu vou falar pra vocês aqui coisas que são importantes, né? Por exemplo, notificações. Ele dá aqui a opção de você receber praticamente todas as notificações, né? Ó, você vê aqui WhatsApp, Instagram e outras redes sociais. Vocês não tão vendo aqui bancos, WhatsApp, Business e outros. Mas aqui embaixo, ó, tá escrito outros. Se eu ativar esse outros aqui, pessoal, eu vou receber notificação de tudo, tudo mesmo. Isso às vezes acaba incomodando. Por quê? Porque tudo que chegar aqui no meu telefone vai chegar no smartwatch. Então ele vai vibrar praticamente o dia todo. Então isso aí eu achei um ponto um pouquinho ruim, tá? Agora, o Watch Faces, ele tem algumas interessantes aqui. Dá pra você colocar, né, foto na tela, como eu falei com vocês. Então, legal, assim, não fica devendo muito em faces não, tá? Tem umas interessantes no próprio relógio, tá? E aqui no Vibe 7 ele dá até mais opções, ó. Ele dá aqui seis opções de Watch Faces e a personalizada, tá? Essa aqui também eu personalizei personalizei pelo aplicativo. Já o 7 Pro aqui, ele só coloca três, ó, né? Isso aí achei um pouco ruim. Quanto mais Watch Faces tiver no relógio, é melhor, né? Quanto mais o relógio for independente, eu acho melhor, tá? Aqui no DaFit tem algumas faces. Essas Watch Faces estão sempre trocando, tá, pessoal? Estão sempre aí atualizando. Então não se apegue muito ao que você vai ver aqui, porque isso muda, ó. Tem aqui do Papai Noel, tem umas analógicas, tem digitais, tem algumas femininas, outras masculinas, né? No meu ponto de vista, né, são os smartwatches mais masculinos, né? A não ser que a mulher aí que esteja vendo esse vídeo goste de relógio maior, né? Eu penso que eles são mais masculinos, tá? Ó, não aqui tem bastante watch face, tá? Aí você vai trocando aí de acordo com a sua necessidade. Tem aqui os alarmes, a câmera, né? Dá pra você inserir, né, os contatos aqui no Vibe 7, no Vibe 7 normal, tá? Porque ele também atende ligação. Esqueci de mencionar esse detalhe com vocês, tá? Ele atende ligação, ele também tem saída de áudio, mas eu acho a saída de áudio dele mais discreta do que o Vibe 7 Pro, por isso que eu confio mais aqui na resistência do Vibe 7, tá? Contatos favoritos, como eu falei com vocês, e aqui em outros, né? Aqueles lembretes sedentários, tá? Bloqueio aqui de tela até 30 segundos, enfim, você pode fazer aqui algumas coisas. Lembrete pra tomar água, aviso de frequência cardíaca máxima, monitoramento de clima, lembrete do ciclo fisiológico, né, para a mulherada aí. Aqui no Fit Cloud Pro, as notificações já são mais nítidas, vamos dizer assim. Você tem aqui também os aplicativos principais, e aqui abaixo a gente tem mais lembretes. Então, eu tô aqui no sistema Android, tá, pessoal? Pode ser que se você tenha um outro telefone aí, né, eu tô aqui com o Samsung, às vezes você tem um iPhone, um Xiaomi, pode ser que abra de forma diferente, tá? Então aqui, ó, fica mais repartidinho, fica mais interessante, porque aí você ativa ou desativa o que você quer, ó, tá? Fica mais interessante, né? Eu acho que fica mais legal dessa forma aqui, tá certo? Alerta de sedentarismo, alerta pra tomar água, você pode fazer isso também. Biblioteca dos motoradores, né, tem a possibilidade de colocar a foto que eu falei com vocês, e tem outras watch faces aqui. Eu acho as watch faces do Fit Cloud Pro mais interessantes que a do da Fit também, tá? Mas também tá sempre trocando aqui. Notificações climáticas, empurrão esportivo, melhoramento de batimentos, monitoramento de batimento pra quem precisa aí, né, tem problema cardíaco, tá? Contatos frequentes, você pode inserir também contatos aqui, de acordo com a sua necessidade. Então aqui no aplicativo, simples, né, e aí vão cumprir a missão, tá? Ó, inclusive recebi aqui uma notificação de WhatsApp, tá? Agora falando aqui dos dois, né, é... Seguinte, rolando pra baixo, a gente tem aqueles acessos rápidos, pessoal, que, né, basicão, editor de smartwatch, tá? Monitoramento de clima, controle de brilho de tela, tá? Ó, aqui a gente tem cronômetro, alarme, então assim, aqueles acessos rápidos de sempre. Pra cima, as notificações, ó, e aí vai chegar dessa forma, então veja como que a tela aqui do Vibeset Pro é até mais clara, né? Então, aí, ó, dá pra... deixa eu abrir aqui uma mensagem, só pra vocês terem uma noção, ó. São dois smartwatches muito rápidos, tá? Ó, duas mensagens aqui pra vocês terem noção, tá certo? Bom, rolando da direita pra esquerda, aqueles acessos rápidos também, né? Deixa eu voltar aqui. Até a gente tem aqueles acessos rápidos, né, que praticamente todos os smartwatches têm, certo? Ó, os dois têm controle de músicas com a possibilidade de aumentar e abaixar volume, os dois não têm memória interna. É... e aqui a gente termina, a gente pode acessar outras coisas aqui. Menus, né, no caso aqui a gente rola pra esquerda, pra direita, a gente tem um menu aqui do Vibeset Pro, ó, notificações chegando aí. Tá? Então, a gente acessa aqui os menus, tá, galera? Ó, vou passar pra vocês aqui. Função de discar, contatos frequentes, histórico de chamada, assistente de voz, modo esportivo. Tem 100 modos esportes os dois, tá? Só que é o seguinte, não acho que sejam smartwatches para modos esportes ao ar livre. Mas se fosse pra escolher um aí, falar, DG, qual que você escolheria pra modos esportes? Eu acho que o Vibeset é melhor porque ele é mais leve. Um smart metalizado, ele pesa mais. E isso aí acaba fazendo diferença, tá? Mas tem 100 modos esportes aqui, e você pode aí exercitar tranquilamente. Registro dos treinos, monitoramento de sono, oxigênio do sangue, notificações, né? O clima, controle das músicas, assistente feminino, ali que eu já falei, cronômetro, temporizador, você pode colocar um tempo programado. Alarme, configurações, né? Vejam aqui que esse smart, ele não tem pressão arterial, tá, galera? Agora aqui, no Vibeset, vamos passar aqui pelas funções. Contador de passos, monitor de sono, medidor de batimentos, os exercícios, né? E aqui tem um detalhe, ele consegue fazer uma configuração aqui, né? Nessa bandeirinha verde, tem que clicar bem no cantinho aqui, ó, pra você criar metas, né? É uma coisa simples, mas tem, tá? E tem aqui também vários modos de esporte, como eu falei com vocês. Eu acho que pra esporte, esse aqui seria mais ideal, por ser mais leve, tá? Telefone, e aqui sim a gente vai ter a pressão arterial. SPO2, monitoramento do clima, função tirar foto, music player, treino de respiração, né? E aquelas configurações novamente, tá? O pessoal sempre pergunta, EGE aí, quais sensores você confia mais? Vamos fazer um teste aqui, com esses smartwatches fora do pulso, pra ver se vocês vão monitorar. Ó, eu vou fazer um... Como aqui não tem a pressão, eu vou fazer um teste com os batimentos cardíacos do 2, tá? Vamos ver aqui se eles vão fazer a leitura, ó. Vamos aguardar um pouquinho. Olha aí, pessoal, você viu aqui, ó, que o Vibeset Pro não fez a leitura, tá? E o Vibeset Pro não fez a leitura. E o Vibeset também, ele não tá fazendo direito, ó. Ele não tá acendendo aqui, ó. Tente novamente. Então, o que eu falo sempre aqui, os smartwatches da ZBase, ele tem essa característica de ter bons sensores, tá? Então, dá pra confiar, assim, nos sensores aqui da ZBase, caso você precise aí, tá certo? Bom, pessoal, vamos fazer um teste aqui com o sensor de batimentos cardíacos, né? Porque o Vibeset Pro não tem pressão arterial. Então, a gente só vai fazer aqui um teste com batimento pra gente ver aqui, né? O que que vai dar de resultado. Ó, o Vibeset, né, monitorou aqui 67 batimentos, né? E o Vibeset Pro tá na média ali, ó, 68, ó, vibrou agora 68. Então, 67 contra 68. Bom, pessoal, e com os dois aqui no pulso, ó, vocês podem ver aqui ZBase e Vibeset, né? Mais leve, a gente sente que é mais leve mesmo, ó. Um smartwatch bem esportivo, pra quem curte aí esse estilo mais esportivo, né? Com detalhes mais cheguei, enfim. E aqui o Vibeset, né? Uma proposta mais discreta, tá? Tô até acionando aqui a Alexa. Bom, pessoal, então vocês tão vendo aqui, ó, um detalhe mais, um relógio mais discreto, né? A gente sente que ele realmente é um pouco mais pesado, tá? Mas tela molete favorece muito o relógio, não é mesmo? Mais dois bons modelos pra vocês comprarem aí em 2023. Modelos de entrada, né? Não dá pra exigir tanto. Mas aí, qual que vocês curtiram? Zblaze Vibeset, Zblaze Vibeset Pro? Deixa aqui abaixo nos comentários, tá certo? Seguinte, te ajudei de alguma forma? Gostou do vídeo? Deixe o like, muito importante. Se inscreva no canal, deixa e explica aqui, tá vendo? E aciona o sino das notificações. A gente lança um vídeo e você será notificado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau! Tchau!